E aí galera, o Stress aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo para o canal E galera, o vídeo de hoje é mais um de Black Ops, Cold War, de dicas de classe E a classe que eu vou estar trazendo para vocês é a classe com a nova sub aí Que você libera no tier 31 de passe E tá liberado para todo mundo que alcançar esse tier, é gratuita né Que é a LC-10, cara E essa arma aqui, assim como a Pharah que veio nessa season Tá chegando aí para estar brigando no meta de subs Ela tá top 3 ali das subs, top 2 Uma sub realmente muito boa de se julgar E cara, peguei 7 gameplays extremamente insanas com essa arma Tanto que eu nem sabia qual postar no vídeo de hoje Então eu separei as duas melhores de todas E cara, fica aí que você vai ver, cara Então a classe que eu tô usando é essa Supressor de som, cano pesado e reforçado aqui Acoplamento último Carregadores de 45 para ter mais bala E não tem nenhuma penalização ali de mirar mais devagar E na alça, a última alça aqui para estar mirando mais rápido E não tomar aquele flit, mano Então essa daí é a classe Cara, essa arma aí realmente tá muito forte E cara, vocês vão ver Eu não quero dar spoiler nenhum da gameplay Mas tá extremamente louca Então assiste esse vídeo até o final aí Se curtir, deixa o likezão Bora bater 300 likes no vídeo de hoje Então todo mundo deixa o like E se for novo, se chegou por esse vídeo Já se inscreve aí e ativa o sininho Para não perder nada do conteúdo diário de vídeos e lives aqui no canal, mano Então é isso, valeu, falou E fique aí com esse gameplay Arma topzera do momento A K47, a K74U As mesmas da Season 1 não mudou nada Agora as duas armas que saíram são duas armas muito boas Então, tipo Elas estão top dali das AR e das subs também É, ela é a mais bárbara de perto Mas só daí também Pegue uns camper aí jogando de AMCT Pra te ver o que tu vai fazer, mano Tem que fazer Com essa arma aqui Ela já tem um alcance de AR, olha isso Nenhuma sub tem Nenhuma sub tem essa característica dessa aqui, mano Ela já é o contrário das outras Próxima classe aí pra nós Com a das duas novas Como eu disse, essa aqui vai ser no vídeo de amanhã Fica ligado E a da A da Caraca, da Galil lá Que a galera chama de Galil Mas não é Galil Foi o último vídeo aí Se quiser ver direitinho A classe dela é a do último vídeo aí Aí se tiver alguém novo Se inscreve aí no canal, hein, rapaziada Vou falar de novo Stop, refletora Lente O cano é o de 100% de velocidade de balas Eu não sei qual é o nome nela Toda arma muda o nome Mas é o que dá 100% de velocidade de balas Todas as ARs tem isso, eu acho Menos a grossa Aí Alça é a última Cano de 100% de velocidade de balas E o primeiro munição lá Que é o que dá 40 Pra gente não perder velocidade de mira E ter mais balas O ruim dela é que não mira rápido Ah, eu não achei ela que não mira tão rápido Agora pega a bandeira aí Não tô cap, não Tá padrão, sabe Mas Tipo, eu não uso Eu não uso a última coronha nela Mas por acaso Tu quer que ela mire mais rápido É só tu trocar, tipo Trocar A bala Mas eu senti mais falta da bala Do que mirar mais rápido Mas tu poderia nessa classe aí Trocar a bala e botar a última coronha Que aí é 40% de velocidade de mira Mas Ou 30 o negocinho Vai mirar meio mais rápido Putz, agora que eu vi que tá acabando Mete uma triple cap aí, rapidona Dura mais Perdendo o bravo Let's go Eu nem usei minha granadeira ainda Ih, é verdade Olha, mano Como é que esses caras matam Nossa senhora, Alec Oh, shit Oh, shit Shit Não, não Não encarar lá no fundo não, velho Meu Deus Você sai daqui 25 Caraca, eu tô bem nesse mapa, hein A gente perdeu o alfa A sua comunicação foi destruída Olha Acabou esse round Deixa eu gastar essa granadeira aqui Pra fazer all caught down dela Malandragem Tô falando que a sublinha nova tá de boa, velho Tô gostando demais dela Parece MSMC, velho Caraca, MSMC é um monstro A diferença dela é essas distâncias, hein Vai tá muito mais rápido, cara Mano, cuidado com quem tá metendo a cara aí no top Que tem um sniper lá no fundo naquela casa, velho Conselho de amigo Seis Vocês tão perto do Versace aí Da granadeira Ou tá muito longe Perde a granadeira Nossa senhora Dá aquela segurada aqui, mano Flipou Flipou ou não? Tá nascendo aí com o tívio, mano Nossa Meu Deus Ai Meu Deus do céu Carrega a vida Olé Não sei qual lado tá o respaldo dessa bagaça, mano Achei Nossa Foi Ronaldinho Gaúcho demais aqui Ronaldinho Gaúcho, meu irmão Vou perder um no final 29 Pô, nada Toma outro Ronaldinho Gaúcho aí, meu irmão Aqui o pai é liso, meu irmão O pai é liso, rapaziada É só lutebriamento, mano Nem existe essa palavra Só bora Mais um cara, mano Eu já peguei seis nuke com essa arma Aquele cara tá me marcando ali, mano Eu não vou tentar manter esse trick aqui por mais tempo Essa daí eu sou o Comper Ai, tomei Pô, mas 69 barra 6 Acho que essa daí tá boa pro vídeo de hoje, né? Dei, rapaziada Não, eu não editei ele, então Gameplay tá insana, velho Eu acho que vai, então, mano Deixa o like aí na live Deixa o like aí no vídeo E se inscreve aí no canal, hein, mano Que se... Aqui é Gameplay insana, velho E a gente faz ao vivo Então se inscreve aí pra não perder nada E é isso, mano Mas tu já pega level 100, né? Já Vai jogar manhã direito? Vou, só que eu vou entrar desde tarde Tipo Na real eu vou Editar e postar vídeo de tarde Eu já ia É que hoje foi o aniversário da minha irmã, mano Eu não Cheguei só 8 horas, velho Tem a maior vanda de bike Ou não Tô pôndo muito level Mano Mano, é o Tom Fire, velho Sai daqui Que eu já matei demais Esses caras aí Tô marcando, velho Toma aí, mano Toma aí, mano Fire, bro Cara, eu tava 5-0 O cara me matou, mano Já ia começar Depois de ter se mandado isso Um pouquinho Outro, velho Ah, maluco Se eu pegasse o nuke Nessa velocidade Aqui, velho Mano, essa semana é coisa de Deus, velho Tá doido, mano Todo aquele Toda aquela Todos os caras gringos fazendo revés e boost E eu jogando com outros caras Trai-radia Foi recompensado, pô Toma aí, agora, velho Pode cair, zack Vai estricar muito rápido, mano Toma Carai Nós estamos pegando o controle Cara, não estremei nem Meu bagulete, velho Perdendo o Charlie Filho da mãe, cara Olha o spawn Meu Deus Perdendo o B Prato um fio pra pôr da minha granada dele Perdendo o C Nós estamos na liderança Pô, Atila Olha o barulheiro aí, mano Pô Manda, manda Ah, sério, velho Ui Meu Deus do céu Mano, o cara tá imbocando Eu não consigo ver nada Essa bosta, mano Olha O cara quitaram? Não Só um quitou Nuke Acho que eu vou me matar, hein Quero double Quero double, quero double Ih, travou tudo Perdendo o Charlie Não, vou ficar barra zero Foda-se Subi pular Nossa Fazer o meu aqui Forças inimigas destruíram a sua comunicação Não, vim O avião espião hostil estabelecido acima Agora Segurando o C Doido E eu vou voltar pro segundo round Sem countdown, mano Nossa, vou pegar Ainda não acabou Continuem assim Perdendo o bravo Asegurando o Charlie Charlie assegurado O inimigo tem B Pegando o bravo Pode ser as smoke Parece que o teammate Tá atacando Mais um kill Pegue dois mil pontos Meu Deus Eu já peguei o double O primeiro crime Por isso que eu tomo É sua mão Ah, eu quero pegar Um streak maior Pegar mais XP Por causa do incontrolável Por causa do incontrolável É mil de XP Parece Acho que é 100 Ah, sei lá Já peguei o double nuke Eu tô suave Nossa, eu peguei muito nuke hoje Foi um insete Caralho 3 socos A arma Os caras quitaram tudo Doendo Doendo Tava e que eu não me matei Para ir pro double Chora que taram tudo Esse canalha Que tá atacando em moca Ah, essa armida Tá muito boa Ah, essa armida tá muito boa Tenho mais um meta Das subs Agora tenho três subs Muito forte Não sei qual lado Os caras Tão nascendo Ai, morri 45 Caraca, mano Pegar gunstreak É maior É Tipo, cacete Qual que é o máximo? 56 Eu acho Pior que entrou um Stray Hard Agora, né? Ai Achou Pior que nem dá pra mandar a cara ali Só respostar Protection Pior que nem dá pra mandar Olha esse cara Não parado no final Foi tu que morreu ainda Sei que era teammate Pior, velho O cara tava parado Com nada Tem um maluco ali Que só fica no fundão Cara de M4, né? É O cara de M4 Ah, os caras tá quitando Se os caras ficassem Dá pra streaker rápido Nesse mapa Vários aviões espiões detectados Vários aviões espiões detectados Essa ela é muito precisa, cara.